Olá gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então gente, hoje o meu seu dia trabalhando Gente, ontem eu lavei bastante roupa, tá? Já coloquei um monte de roupa no varal Já tô aqui cozinhando uma carne aqui na panela de pressão Olha gente, tô lavando roupa ainda Hoje tô terminando, acabando de lavar as roupas, tá gente? Vou mostrar para vocês o tanto de roupa que tem no varal que eu já lavei Olha gente, tudo aqui que eu lavei ontem, gente Gente, tem algumas que estão por cima uma da outra, tá? É roupa demais, gente Aqui em casa são cinco pessoas É roupa demais Nós mulheres trabalhando, não é mesmo? Não é mesmo, Elaine? É serviço demais para a gente dar conta Olha Elaine, que monte de roupa que eu lavei E estou lavando mais ainda hoje Olha gente, quanta roupa E tem bastante roupa assim por cima da outra, gente Tem mais roupa lá para vir ainda Lá vem os tapetes também Eles estão aqui no muro, olha gente Então gente, a vida de nós mulheres não é difícil demais Então gente, tchau pra vocês E até o próximo vídeo Agora vou terminar aqui a minha roupa Dê um like e se inscreva em meu canal Tchau pra vocês e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau